Gente, voltando aqui hoje para compartilhar com vocês um tema que é muito pedido, né, quando uma mãe nasce, vou falar assim, né, mas é sobre amamentação. A gente já falou um pouco sobre amamentação aqui, acho que tem dois vídeos sobre esse tema que eu fiz com a, gravei com a Marina, que foi a minha consultora de amamentação. E eu fiz consultoria de amamentação, né, antes do João Bernardo nascer e tudo mais, e foi muito bom, e ela compartilhou aqui várias dicas, várias ideias e tudo mais, mas nada melhor do que você de fato viver a experiência para poder ter uma opinião, na verdade, ter a sua própria experiência, né, gente. Eu sempre falo aqui, inclusive, início desse vídeo, já vou deixar bem claro que essa aqui é a minha experiência, não é regra, não existe um padrão, existem técnicas, existem coincidências, existem experiências, mas eu acho que o pior de tudo é se comparar. Eu já até falei isso em outro vídeo também, tinha referências muito positivas também em relação à amamentação, eu falei isso acho que no meu vídeo do parto, que eu tinha experiências positivas em relação ao parto vaginal, né, porque na minha família e amigas e pessoas que eu conheço tinham tido, então eu não tinha muito essa, eu queria, mas sabia que a cabeça ajuda muito, e a questão da amamentação também, pra mim, é um ponto que eu vi a minha mãe amamentar meu irmão, realmente não me lembro dela relatar a dor e tal, mas hoje ela fala pra mim, não, dói, doi assim e tal, antes do teu bebê, né, ela falava dói e tal, mas eu não me lembro de eu ter esse tipo de diálogo com ela, eu não me lembro dela sofrer na amamentação, e ela sempre falou que amamentou a mim, meus irmãos, né, meus dois irmãos, então essa minha referência e outras também de prima, de tia, não sei o que, eu sempre achei que eu conseguiria amamentar, mas eu não tinha uma visão romântica em relação a isso, sabe, eu sempre achei que tipo, ah, eu vou tentar, eu só vou saber se eu vou conseguir ou não, na hora ali, se doer muito, se não doer e tal, porque o pessoal fala que dói e tal, mas eu não tinha como adivinhar, nem como saber, nem como ter ideia de como era, e agora eu tenho uma experiência, eu posso compartilhar com vocês, né, uma coisa que eu sempre pensei, gente, em relação à amamentação, que eu acho que é diferente de muitas mães, assim como é semelhante ao que muitas também pensam, eu sempre vi a amamentação como algo para o bebê, para a saúde do bebê, e não para uma satisfação minha, uma satisfação pessoal, sabe, de criar uma conexão, de ter aquela coisa de tipo, ai, o bebê é mamando, é nesse momento que eu tenho a conexão com ele, que nasce a mãe, desculpa, eu nunca tive esse pensamento, acho um pensamento super equivocado, inclusive, em relação a isso, dessa conexão, porque mães que não amamentam também são mães, né, então, eu nunca tive esse tipo de pensamento, muito pelo contrário, eu sempre pensei mais na saúde dele, pretendo amamentar até tantos meses, por uma questão de saúde, né, e de importância para o bebê, mas, caso eu não consiga, vamos entrar na fórmula e está tudo bem, nem cheguei a entrar nesse tipo de diálogo, porque eu queria primeiro ver como que ia ser, e de fato, gente, a minha experiência com amamentação, eu anotei várias coisas, mas eu vou até falar antes, tipo, de seguir os pontos, é, a minha experiência com amamentação, eu acho que, eu considero muito positiva, né, claro que dói, sim, no início, é só que, assim, é que comparado com o parto, gente, com contração e tudo, é uma dor que, tipo assim, você aguenta, entendeu, então, eu lembro que quando eu comecei a amamentar lá na maternidade ainda, eu falava assim, nossa, isso aqui não é nada, isso aqui é pinto, né, do lado do que foi a contração, mas, de fato, é muito dolorido, é difícil, sim, você tem que ser resiliente, porque você pode querer desistir, sim, o que acontece também, a tal da pega, né, que até saber o que era a pega, eu demorei a entender, aprender, né, depois com a consultoria que eu entendi, ela é muito importante para o processo de amamentação, porque a pega correta vai minimizar, sei lá, 90% de qualquer problema, tem essa questão, né, da pega, inclusive nos primeiros dias, na maternidade ainda, foi no primeiro dia, né, no primeiro dia, eu até acertar ali, até a posição, o bebê, o bebê também precisa aprender, gente, nem sempre a culpa é da mãe, o bebê também, às vezes, tem dificuldade de pegar, de sugar, às vezes, o bebê tem língua presa, então, tem uma série de questões que, às vezes, nem é culpa da mãe, porque, né, nem culpa, nem é responsabilidade só da mãe, a amamentação, né, mas, enfim, e aí, eu sei que, nas primeiras mamadas, geram uma ansiedade, né, de você querer que o bebê aprenda, e você quer que saia, e eu lembro que eu fiquei com um hematoma roxo, um roxinho, assim, nesse peito, e um roxinho nesse, até que a médica, no dia seguinte do parto, ela foi ver, ela falou, nossa, o que que aconteceu aí? Mas, não chegou a ferir o bico, eu não tive nenhum tipo de ferimento, até hoje, no Instagram, estavam perguntando isso, e eu falei, não tive, graças a Deus, nenhum tipo de ferimento, teve, acho que lá pro terceiro, quarto dia, começou a ter uma feridinha, não era nem, eu não vou nem chamar de ferida, gente, não era uma ferida, sabe, eu acho que começou a criar uma casquinha, talvez de que fosse um machucado, mas era uma bolinha tão pequenininha, como se, tipo, num, sabe, um poro, pensa num porozinho de pele, é como se tivesse uma casquinha ali, tipo, um pontinho, eu lembro que teve uma vez que eu anotei isso numa das minhas mamas, mas logo, tipo, não virou uma ferida, não virou um machucado, não virou nada, então, não foi um motivo de preocupação pra mim, foi super tranquilo, acho que o próprio leite tem alguns efeitos cicatrizantes, não sei, porque o negócio ali funciona numa boa. Mas, enfim, vou seguir aqui, mais ou menos, algumas perguntas, alguns tópicos que eu acho que vai ser legal falar, porque tem a ver muito com as perguntas que fazem, né, em relação ao colostro, né, gente, eu não tive nenhum escape de leite durante a gestação, não saía colostro, não saía nada do meu peito, nada mesmo, e na maternidade começou a sair o colostro imediatamente que ele nasceu, imediatamente, assim, já vai pro quarto, a enfermeira aperta, elas têm um jeito de apertar que eu não sei apertar, é até um pouco dolorido, elas viram, nossa, tá saindo perfeito, tá ótimo, é um negócio bem amarelo, né, tá tranquilo, tá saindo bem, ele vai mamar direitinho, então, tranquilo, foi só ali que saiu, então, mamães, não se assustem, quem estiver grávida e ficar preocupada de, ah, o leite, quando sai, não, não, não. Gente, a natureza é perfeita, se não sair antes, vai sair na hora e é isso, entendeu? É, em relação às dores, né, eu já falei, é dolorido sim, é um processo novo, mas passa, melhora e me falavam 15 dias, dei 15 dias que vai melhorar tudo e, realmente, pra mim foi 15 dias, 15 dias amamentando e não é que são 15 dias de sofrimento, 15 dias de sofrido, 15 dias de dor, claro que pra algumas mulheres deve ser, pra mim não foi, tá, foi 15 dias assim, botava ele no peito até ele pegar direitinho, dava uma, deixava meio dolorido o bico do peito, mas depois que ele começava a sugar, melhorava. Então, quando virou o décimo quinto dia ali, vamos falar mais ou menos assim, as duas semanas, já bota o peito aqui, já bota a boca, tá tudo certo e não dói nada, sim, não dói nada. Então, passa mesmo, fiquem tranquilos que é só um processo mesmo. O machucado roxo, já contei pra vocês, né, que eu fiquei com esses dois hematomas, mas saí do hospital, já tava quase, já tinha saído, assim, foi bem uma coisa de acertar mesmo a mamada ali da pega dele. Ah, tem essa coisa da apojadura. Gente, desculpem a ignorância, mas eu não sabia, eu tinha ouvido falar, porque na minha consultoria de amamentação, nossa Marina vai me matar se ela ver esse vídeo, ela falou sobre a apojadura, mas eu não me lembrava, assim, não tinha memorizado essa palavra. E eu lembro que no dia anterior, ou no dia mesmo que eu, é, na noite anterior que eu ia receber a alta, a enfermeira foi lá e falou, ah, como é que tá aí a apojadura, não sei o que, eu falei, ah, o que que ela tá falando e tal, e aí elas viram. Foi aquele momento, de fato, que o leite desce, né, então que o seu peito pesa, concentra. Eu lembro que eu falei, sim, aconteceu isso, eu tô sentindo o meu peito quente. E, gente, a natureza é muito louca, de perfeição mesmo. Então, eu tive esse momento da apojadura, você sente, você conhece seu corpo, então você vai sentir um calor, uma quentura, e o seu peito meio que dá uma enrijecida, assim, que é como se tivesse todas as veias, as coisas, assim, descendo, fazendo todo esse movimento pro leite de fato sair. E aí elas apertavam, realmente começava a sair. E é bem legal, porque você vê como que o seu corpo é único, né, assim, é uma coisa da natureza mesmo, não tem como você fazer nada por isso, isso de fato acontece. Então, isso foi bem legal observar, né. Ai, eu coloquei uma coisa aqui de banho quente. Gente, que loucura. Eu lembro que eu mandei mensagem pra Marina falando, ai, acho que meu leite desceu mesmo, o peito tá assim, assim, assado, de vez em quando fica duro, porque eu não fico revezando o peito na mamada, né. Eu dou um peito, aí na outra mamada eu dou outro peito. Isso faz com que a mama fique dura quando tá chegando perto da hora do mamar, né, da amamentação. E, tipo, e fica pesado e tal. E eu falei isso pra Marina e ela falou, olha, então vou te dizer uma coisa. Quando você tomar banho quente, cuidado, porque o banho quente ajuda ainda mais o leite a descer. Então, o seu peito, tipo, pode até empedrar. Isso eu acho que acontece muito, gente, se eu estiver falando merda, tá, ignorem ou me corrijam aí. Quem tem muito leite, muito mesmo, eu tenho bastante, ele mama bem, mas o fluxo vai, entendeu? Não é aquela coisa que fica vazando e tal. Tem mulheres que produzem tanto leite que é uma coisa até incômoda, né, porque tem que toda hora ficar tirando, porque nem o bebê dá conta de mamar tudo. E aí isso pode gerar, se você não tirar, não ordenhar, eu acho, sei lá, o seu peito pode empedrar. Então, eu não tive esse problema, essa questão, não tive que lidar com isso, pelo menos até hoje. Nem sei se isso ainda pode acontecer, eu acho que não. Aqui a gente já entrou num ritmo bem legal, que é bom pra mim e pra ele estar sendo tranquilo também. Não sei, né, gente, pode ser que isso mude, vamos ver. Mas, por enquanto, é isso. Ah, essa coisa do peito calejado, né, durante 15 dias, eu lembro que eu ouvi essa palavra, não, porque o peito vai ficar calejado em 15 dias. Eu achava que o peito ia ficar fudido, machucado, horroroso. Não aconteceu comigo, mas sei que pode acontecer. Mas tem o e-cemente, 15 dias, peitinhos tranquilos e mamar de boa pro bebê. E uma última coisa que eu queria comentar, que eu não sabia, é que a minha mãe explicou, né, que quando você amamenta, o útero contrai. E, gente, você sente o útero contrair? Sim, dá pra sentir mesmo. É maior loucura. Eu não imaginava que era assim. E, de fato, isso acontece. Agora, não mais, eu não sinto, mas daqui a pouco vai fazer dois meses, né, que ele nasceu, ele tá com um mês e meio e diz que o útero demora até 60 dias pra voltar, mas não ainda 100%, mas 60 dias pra voltar bem, né, pra contrair a barriga, tudo. Tanto é que a barriga volta, né, vai diminuindo, né. Eu não sabia disso, que quando você amamenta, ajuda. E aí você, às vezes, sente uma pressão assim, o útero contraindo. Isso eu achei mó loucura, muito doido, mó viagem. E, de fato, aconteceu comigo, eu senti isso. E, às vezes, eu ainda sinto, assim, se eu estiver bem concentrada, dependendo do horário e tal, ainda dá pra perceber. É isso, gente. De amamentação, eu acho que é isso. Muita gente também pergunta lá no Insta. Aqui eu não anotei, não, mas hoje, como eu tava fazendo uma pergunta e resposta lá no Insta, muita gente perguntando se eu usei a concha de prata. Não cheguei a usar porque eu não tive machucado, não tive que cicatrizar nada. Então, eu não usei concha de prata. Eu não uso concha, aquela de armazenar leite. Eu uso um protetor, protetor absorvente pro seio. Eu tô usando agora absorvente descartável, mas eu tava usando muito o de algodão. Porque nos primeiros dias... Aliás, eu fico com uma dica pra vocês. Nos primeiros dias, o descartável pra mim não funcionou, porque ele gruda. Então, como o bico do peito ainda tá muito sensível, aquele absorvente que gruda, tipo absorvente higiênico mesmo, ele não é legal. Então, eu tinha um de algodão aqui, assim, tal. Até uns eu tinha ganhado, depois eu comprei na internet. Vou deixar a foto aqui. Esse da Avent, eu acho. Acho que é isso. Na foto tem, certinho. Eu comprei na internet e ele me ajudou muito. Só que, como tem que ficar lavando toda hora, né? E o leite, tipo, enche o negócio mesmo. Toda hora tem que lavar. Não dá pra ter 300, né? De algodão. Aí, depois, quando já ficou mais calejado o peito, eu passei a usar os descartáveis. E, ó, funciona super bem. Tem várias marcas diferentes. Vou deixar na descrição do vídeo as dicas das marcas pra vocês. Das que eu experimentei já pra ficar de sugestão. Pra quem tiver, quiser comprar e tiver fazendo aí parte do enxoval. Em relação a extrator de leite, também mostrei pra vocês aqui. Um extrator de silicone. Na verdade, era um depósito, né? Eu usei ele uma vez só. Eu usei errado. Não usei ele corretamente. Depois eu vi um vídeo como que eu uso ele certinho. Da Raca. Ainda não usei ele novamente. Porque eu não tô tirando leite. Não tô armazenando leite. Realmente, tô fazendo... Tô dando as mamadas fisicamente. Então, se eu dou uma saidinha, eu volto pra dar o mamar. E é isso, gente. Mas... Enfim. Espero que vocês tenham esclarecido aí algumas dúvidas. Tenham gostado de ouvir minha experiência sobre a amamentação. Comentem aí outros temas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui. Uma mãe ainda com muita cara de sono. Porém feliz. Né? Ainda com os cabelos inteiros. Né? Intactos. Sem cair muito. Mas parece que isso vai acontecer. Mas é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Mandem sugestões aí. Dicas e coisas que vocês querem que a gente debata. Que compartilhe também da minha experiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Fui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto